Mano, se você não está contente, pega os seus pães de bunda e sai fora, certo? Você vive reclamando do seu emprego, vive questionando que não ganha o que merece, que trabalha, trabalha e não é reconhecido. A pergunta que fica é a seguinte, por que ainda você não montou uma pizzaria? Essa é a verdade de muitos brasileiros hoje em dia, mas a pessoa não se coça para mudar de vida. Ela prefere ficar 10 anos no mesmo emprego, reclamando do patrão, reclamando dos amigos de trabalho, mas ela não tem coragem de arregaçar a manga e ser o dono do próprio negócio. Para quem não me conhece, eu sou o Wesley, especialista em pizzaria. E já montei três pizzarias do zero, eu sei exatamente o que você passa, porque eu já fui peão por nove anos, eu já trabalhei em um emprego que eu não gostava e eu decidi montar as minhas pizzarias e graças a Deus, mais uma compra aqui. Finalizada, mais de 300 quilos de mussaré para eu trabalhar essa semana. E sim, dá para você mudar de vida assim com pizzaria. Os meus alunos, muitos já conseguem lucrar mais de 10 mil todos os meses com pizzaria. E se você quer aprender aí, sair da matriz, se o governo quer montar a sua pizzaria, mesmo que seja em casa, o primeiro passo é seguir aqui e manda esse vídeo para aquele amigo aí, que também está na mesma situação que você. E aí E aí E aí